Música E aí, faz um scan no local, procura por inimigos próxima à torre, eu não tô vendo nada, pode ser o meu view distance, eu tô tendo que manter ele meio limitado. Música A possibilidade que eu vejo de defesa, são esses dois morros, essas duas pequenas elevações, a sul e a sudeste, tá? Temos ali um ponto de recuo, que é a casa, tá? Eu vou marcar na carta. Tem umas casinhas do blindado que tava por lá. E aí, samurai, o que você acha da gente usar aquela pequena fábrica, ou aquele galpão como uma espécie de um álamo, vai ser o nosso ponto de recuo, tá? E aquelas elevações como ponto de supressão. Eu acho que dá pra trabalhar bem, principalmente naquela parte rochosa. A ideia é o seguinte, a gente chegar silenciosamente, e o explosivista tentar chegar lá silenciosamente, sem quebrar contato. E... Bom, vamos fazer isso então, vamos mover o pessoal até a construção. Da construção, eu quero um esclarecimento ali em cima, tá? Atenção, senhores, pode reagrupar no ponto aqui do... Do cabo, ok? Prepara pra incursão, Cap. É, eu tenho contato de outro veículo entrando na floresta pela parte... Leste da floresta. Brasil. Calma que a gente tem o nosso AT explosivista aí, não tem problema. E temos um caça no ar. Como o senhor quer que a gente chegue despercebido, o senhor não quer dividir a... 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 Atenção... Trupe, na escuta? Tá, trupe, solicita pro piloto não atacar o objetivo. Eu fui passado isso pra ele, e ele parece que não escutou. Qual o canal? Ah, pode ser no chat mesmo, eu acho que ele não vai te ouvir no rádio. Já estragou a nossa movimentação, talvez, viu? Pensa, ele tá no alcance do rádio, viu? Ele tá a 2km da nossa posição. Brasil. Reforça a ordem, trupe, a ordem dele e a prioridade. Morteiro. Ele tem um dos outros tipos de secundários que ele pode ficar. É opção pra treino. O objetivo principal é esse que for chamado. Brasil. Ok. Silva. Silva, Gutiérrez. E... Rage. Quero vocês dois naquela fábrica lá embaixo, 400 metros. Tracer. Pode mover. Próximo, Samanai. Não, o senhor já fez exatamente o que eu tava tendo a ideia de mover... mover o pessoal pra acionar, pra poder diminuir a detecção. Excelente. Ok, comando piloto afirmou, tá saindo de cena. Positivo, comunicações, excelente. Brasil. E aí, senhores, quando eles chegarem a meia posição, um pouco mais a meia posição, a gente vai mover. Brasil. Brasil. Ok, moveu. Brasil. 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 Vamos lá. Pessoas nós vamos passar direto. Pessoas nós vamos passar direto. Pessoas nós vamos passar direto no Brasil. Pessoas nós vamos passar direto. 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 Só em frente. Dá uma olhada porque eu não confio no meu view distance aqui. Mas aparentemente parece que o caminho está bem limpo para a posição da torre. Ficou chegando, senhor. Atenção 4-2 vai te render a posição e mover o restante da esquadra até a nossa posição atual, a guarda, Brasil. Brasil, senhor. Aparentemente está bem limpo mesmo o caminho. Então, eu acho que daqui dá para fazer uma base de fogos boa. Você fica na retaguarda para poder buscar algum ferido e etc. Eu fico na coordenação. Infelizmente vai faltar um homem experiente lá embaixo. Seria para fazer essa movimentação, mas eu vou tentar instruir o Silva da melhor forma possível. Certeza, senhor? Ah, certeza. Eu não quero ter que mandar dois. O nosso grupo está muito fracionado. Só que esse tipo de operação geralmente é uma operação para dois GCs no mínimo. O senhor não quer trocar o soldado, o RAJ de função, colocar o Silva de MG e colocar o RAJ para liderá-lo para frente? Não, porque a gente já setou os equipamentos. Eu tenho que dar um voto de confiança aí para o recruta. Vamos botar ele para trabalhar. Brasil. Brasil. Dá a volta por trás do senhor aqui para fazer segurança para o outro lado ali. Brasil. Assim que o dois chegar, traz o cinco para mim, o Silva. Brasil. Brasil. Nossa, tomar que não caia essa artilharia que está falando que vai cair. Onde aqui é dois. Brasil dois, chegou? Brasil posição. Positivo. Brasil. Atenção Silva, comigo. O senhor vai parar aqui na minha posição. Cadê o senhor? Gruta Silva, comigo aqui. Pode deitar aqui na minha posição. Peguei ele até ali perto do cabo. Ele vai te dar instruções. Brasil cinco. Brasil cinco. Cinco, lembra que eu te falei da importância do esclarecimento, né? Dos dois tipos básicos que você tem. Bom, eu não sei se o senhor está vendo o terreno bem aí, mas eu observei aqui junto com o soldado samurai. E não vimos muita resistência até o objetivo. Qual vai ser a nossa ideia, tá? Não é o ideal. O ideal é que no mínimo a gente tivesse dois GCs completos aqui para fazer um assalto e apoio decente. E ao mesmo tempo fazer uma triangulação de fogos eficiente, tá? Então, se o senhor caminhar dessa posição nossa até a torre e saber andar pelo terreno, eu creio que você consegue chegar e plantar os explosivos, tá? Recomendação. Planta os explosivos, explosivo, assim que plantou, sai colocando o timer. Ou pelo menos o timer no último explosivo. Melhor, põe o timer no último explosivo. De lá o senhor vai sair acelerado, procurar um abrigo na hora que você estiver na distância segura, você detona e move para a nossa posição. Alguma dúvida? Coloca o timer somente no último. Isso, no último explosivo. Não precisa ficar correndo de lá para cá para explantar em todos os lugares. Evita chamar a atenção do inimigo. Se o senhor achar que tem que espalhar fumígena no local, só não sei se o senhor sabe, fumígena é a granada de fumaça, tá? O senhor pode usar quantas fumígenas achar necessário, espalha no local e volta para cá. O senhor pode reparar que o terreno ele é bem acidentado e ele tem várias opções de cobertura, tá? Então vá, vá em linha reta, o mais seguro possível. Ao primeiro sinal de trocação de fogo, se eu ver que for muito intenso, eu posso abortar e você volta, tá? A gente vai fazer uma linha aqui e tentar te defender ao máximo. Alguma dúvida? Posso prosseguir, senhor? Eu perguntei se o senhor tem alguma dúvida. Negativo. Entendido. Contato comando. Aonde? A cidade no meio da floresta. 110, 120 graus. Aguarda, 5. 110, 120. Sem visual. Bem camuflado. Tá. Você acha que daquela posição ali, 2, vai ter visual dos 5? Esse blindado? Até a torre. Positivo, senhor. Hum... Ele tá olhando para... Para leste. Porém, bem provável que tenha visual. Brasil. Tá, 5. Opção. Use os sulcos do terreno, tá? Não é uma missão agradável. Se o blindado começar a disparar pra você, eu já vou deixar pré-autorizado o nosso lança-rojão detonar ele. Tá jóia? Entendido? Positivo. Ok, 5. Pode deslocar. A vontade. Atenção, senhores. Acho que vocês copiaram a informação. Quero uma linha aqui, rápido. Samurai. Organiza essa linha aí. Senhores, procura fazer uma linha respeitando o terreno. Pra vocês terem um pouco de abrigo e a gente puder puxar os feridos, tá? Não vai ser um assalto fácil. Guthiers, você que tá com AT, fica de prontidão com AT. Procure esse blindado com o trupe ali. Vê com ele e já fique esperto. O... O... O TR. O TR está livre com AT, pode deixar aí, ele tá procurando o alvo. Não, Ragen. Então última forma. Pode vir aqui, abrir na asa direita aqui do carro Vamos rápido, senhores Aqui é dois blindados se movimentando ao leste Tá se movendo pra posição do 5? Coletivo, posição ao leste Tá se movendo ao leste Excelente Vamos rápido com esse posicionamento aí, senhores O 5 tá descoberto lá e ele já tá meia posição Não esquece o Brasil no final, excelente Alguém tem a posição do blindado? Creio que naquelas árvores a 120 graus, Gutierrez Eu já perdi ele de vista, senhor Brasil Fica de olho, eu sei que aqui não vai ter muita efetividade a nossa cobertura, o nosso elemento Mas vamos fazer ao máximo A vida dele depende disso Brasil Tá próximo ao alvo Atenção 4, prepara pra fazer essa FAP cantar, viu Se começar a trocação de fogos no local Eu quero essa FAP gritando Igual um papagaio Brasil O samurai já prepara morfina, flaudas, pumpers, qualquer outro equipamento necessário Mas dá certo Hoje tá um dia bonito, sol Parece verão Ó lá Gostei Excelente, Silva Pode porguerir até pegar um abrigo do terreno Assim que o senhor sentir segurança Pode botar abaixo a torre de comunicações Brasil Blindado no meio da cidade, senhor Brasil Excelente Atenção, nossa T Gutierrez Se tiver visual desse blindado, tá autorizado a engajar Ele vai vir com tudo Trupe, continua com a sua opção de spot aí Tá excelente o trabalho Positivo Vamos dar cobertura ao nosso homem Positivo Positivo